E falei galera que eu tinha trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos reagir ao vídeo 10 6 minutos de Dorgas Do canal Sir Luke Não esquece que o primeiro link na descrição é o meu canal Segundário de curiosidades Se inscreve aí, primeiro link na descrição Bora lá e reagir no final do meu opinião Sobre o vídeo de Dorgas Eu sei que vocês curtem Dorgas e eu também Então vamos lá, caraca a câmera tá muito baixa Go Fala galera aqui, quem fala é o Ranjal Fala Fala galera aqui, quem fala é o Ranjal No começo do vídeo aqui do Luke Tô pedindo pra vocês dar 100 likes 300 likes, pegar 300 likes ele vai fazer 10 minutos de Dorgas Então dá like e vai ser que beijo Toma Vai, toma Vai, toma Eu já vi isso Eu já vi isso Tá gostosa Bom, eu tava aqui mexendo nesse latão Foda-se, mano Guardo os produtos recicláveis Aí encontrei uma ratazana Não sei se dá pra ver direito Tá vendo? No copo se mexendo É ratazana se escondendo cheio de medo E eu sou um cara que eu não gosto de matar animais não Andando no muro e eu ganho a liberdade dela aqui Nessa florestazinha aqui Que... Vai lá, bichinho Vai Vai, vai Desce pro muro aqui Vem pro muro E acerta pro muro NÃO O rato se matou, maluco. Que bosta. E quem copiou meu nome? E quem copiou meu nome? Cromo, só. Quem copiou meu nome? Olha a data do que meu canal foi criado e olha o seu. A ideia já vira no último do órgão aqui. São 11h20 da noite. Eu acabei de descobrir uma das pessoas que tá fazendo compras na internet. Mandando as entregas pra minha casa. Pra eu pagar. Entrei aqui na internet e descobri o telefone do pai do moleque. Vou ligar agora. Ele ligou na minha cara. A minha cara é gostosa. A minha cara é gostosa. E aí Ela pra na rua né Pô velho, ainda nem almocei Caraca Acho que já vi se não precisa Caraca Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Ah, ah, ah Começou, vai! Entendido Sua mãe é faxineira de pedágio? Você gosta do Akuma? Se não vai estourar o áudio, vai? Como você diz? Vai fora! Vai fora! Como é ser adotado? Foda! Crack ou maconha? Maconha Por que você é tão favelado e mendigo? Foda! 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 Acabou! Bom galera, esse aqui foi o react do vídeo 10, 6 minutos de Dorgas do canal Sir Luke Cara, todo Dorgas que eu assisto agora o blusão tá mano, tadinho do blusão Cara, pela qualidade do vídeo, pela edição, tudo É... Eu acho que você merecia bem mais inscrito, mas eu tenho certeza que o canal vai crescer ainda E cara, curti! Curti demais o Dorgas teu Eu vou... Provavelmente eu reagei mais vídeos a teu também E é isso galera, se você gostou também deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito Segue as redes sociais que tá aparecendo aqui na tela e também na descrição Entra no primeiro link, que é o canal de curiosidades, se inscreve lá E a câmera hoje tá torta cara, eu não tô arrumando meu tripézinho Eu vou mostrar pra vocês de novo o meu tripé no meu celular né, nem câmera E fala outra coisa pra vocês Vocês tão me zoando por causa do meu bigode Eu tô vendo os comentários O meu bigode ele cresce mais aqui, mas ainda tem pelo aqui ó É que demora pra crescer tá, não fica zoando meu bigode Outra coisa Esse é meu tripé, eu já mostrei em uns vídeos já ó Isso daqui é meu tripé mano, tem o papel de gente Eu já mostrei em outro vídeo, mas acho que nem todo mundo viu né E tá ficando torto Olha isso, tá tudo torto cara Meu Deus Tá tudo torto, mas é isso galera, até a próxima Tchau